Estando tão longe da minha terra, tive a sensação De ter entrado numa taberna, de ver água com sal Ao invés e o sabor nasceu a luz E agora? Vamos brindar, com o rio verde que eu não vou recordar Com o rio verde que eu não vou recordar A aldeia branca que eu deixei atrás do mar Quando eu quero ver aquela amor que eu não pego no rio da boca Quando eu quero ver aquela amor que eu não pego no rio da boca O rio verde que eu não pego no rio Ai, 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 ai